Oi gente, meu nome é Nicole, eu sou social media aqui da Omist, eu que estou sempre respondendo vocês, tirando dúvida, repostando todo mundo e hoje eu vim aqui para falar das 6 vantagens de reservar diretamente com a gente Quando você faz a reserva pelas booking machines, seja as bookings, seja a reserva.com, esses sites, você só tem a opção de pagar pelo cartão Já reservando diretamente com a gente, você também tem a opção de pagar pelo depósito, então essa é a primeira vantagem A segunda vantagem é que reservando diretamente com a gente, seja pelo site ou pela central de atendimento uma porcentagem se converte em dia de refeição para pessoas em estado de vulnerabilidade Em 2019, inclusive, a gente ajudou mais de mil pessoas e a gente está muito em... Para quem não conhece ainda, o programa Ninja é o nosso programa de fidelidade onde todas as pessoas que já se hospedaram reservando diretamente com a gente ganham diversos benefícios, como caipirinha grátis, ou direito à toalha, ou upgrade de quarto em baixa temporada E também, além disso, temos também o Ninja Embaixador, que é quando você engaja com as redes sociais Seja postando um story marcando a gente, seguindo o nosso Instagram, se inscrevendo no nosso canal do YouTube E assim você desbloqueia outros benefícios, também pode ganhar mais caipirinha, enfim E essa é a terceira vantagem A quarta vantagem é que se por acaso você achar o preço de Booking Machines mais barato do que pelo nosso site ou do nosso orçamento, é só você mandar um print, tirar um print, mandar para a gente junto com o link tudo certinho, que a gente faz o mesmo preço para você A quinta vantagem é que também oferecemos um atendimento personalizado nas nossas redes sociais Ou seja, WhatsApp, Facebook, Instagram, é só você entrar em contato diretamente com a gente que a gente tira todas as suas dúvidas, seja da reserva A última, mas não menos importante, é a nossa sexta vantagem que é a nossa presença ativa nas nossas redes sociais Ou seja, a gente está sempre aqui postando dicas, trazendo novidades para vocês botando um pouquinho dos bastidores do Elmist repostando vocês, sempre abertos a sugestões que vocês quiserem mais saber E aí E aí E aí